A paróquia de Nossa Senhora Aparecida da cidade de Humuarama estava lotada de fiéis que vieram agradecer e pedir proteção à Santa Padroeira do Brasil. Em 2015, é comemorado os 298 anos da primeira aparição da Virgem Maria. É sempre uma emoção diferente. Por exemplo, nós terminamos ontem a novena, quantas graças, quantas coisas maravilhosas que aconteceram durante estes dias. Todos os dias, independente de chuva, estava super lotada a igreja. Além de comemorar essa data tão especial, também foi realizada homenagem às crianças que receberam doces e picolés. Bem gratificante, todo mundo partilha, toda a comunidade ajudando, pagando as suas promessas para Nossa Senhora, agradecendo a Nossa Senhora pela intercessão dela diante de Jesus. Muito gratificante. Além de comemorar essa data tão importante para todo o Brasil, também é o Dia das Crianças. É o Dia das Crianças, então nada melhor que com doces, né? Agradar e alegrar todos com balas, picolitos, doces, bolo. Maria Aparecida recebeu o nome em homenagem à Santa. Todos os anos, ela vem comemorar esse dia. A gente tem que ter fé, né? E confiar, porque no mundo que estamos hoje, se não tiver fé e não acreditar, então é difícil viver aí. Principalmente nesse dia tão especial? Principalmente nesse dia especial, que eu acho que a Nossa Senhora Aparecida merece. Ao final da Santa Missa, foi realizada a tradicional carreata. E viva a Nossa Senhora Aparecida! Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora, me dê a mão Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Na minha vida Do meu destino Do meu destino iscrição e alegricão Do meu destino LegalIII